Vamos ficar em pé, é o momento das nossas preces E vamos elevar, irmãos e irmãs, ao Senhor A nossa oração, o nosso clamor e o nosso pedido Senhor nosso Deus, Tua Palavra diz, o Salmo disse hoje O Senhor ama Seu povo de verdade Pai Todo-Poderoso Vós que nos amais e nos amais de verdade Olhai hoje as nossas preces, a Vossa Igreja que reza E apresenta a vós, Seu clamor, Sua súplica e a Sua esperança Pai Todo-Poderoso, abençoai a Vossa Igreja presente pelo mundo O Santo Padre, o Papa, os Bispos, nós os Sacerdotes Os Religiosos e Religiosas, os Consagrados e todo o Vosso povo fiel Para que a Vossa Igreja, Senhor, seja testemunha da conversão Das águas do batismo Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos Por aqueles que nos governam Para que tenhamos paz, justiça, prosperidade Para que os pobres sejam lembrados em suas aflições E cuidados nas suas dores Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos Por cada um de nós Para que não tenhamos ciúme nem inveja Daquilo que é Teu no outro Teu no irmão Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Dá-nos a alegria de João Batista Para que a nossa alegria seja completa A alegria de ver o Reino de Deus acontecendo A alegria, Senhor, de poder fazer parte De grandes coisas Mesmo quando eu não serei o grande dessa coisa Dá-nos, Senhor, o dom da amizade João Batista hoje ensinou Jesus é o noivo e eu sou um amigo Dá-nos, Senhor, um coração de amigo Uns para com os outros Um coração de amigo, Senhor Para com o Teu Filho, Jesus Para que a nossa alegria seja completa Deus Todo-Poderoso Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo Para que Cristo cresça em nós Para que o Emmanuel cresça em nós, Senhor Vem, Espírito Santo de Deus Derrama da Tua graça, da Tua unção Da Tua luz, da Tua força Vem, Espírito Santo de Deus Porque ninguém pode receber Se não for dado do céu E nós queremos as coisas do céu Ergue seus braços para o Senhor E vai pedindo aquilo que vem do céu na sua vida Senhor, quantos de nós estamos lutando Buscando E insistindo Fazendo sonhos, planos, ambições Mas nós queremos hoje, Senhor, aquilo que é do céu E nós queremos Receber Aquilo que é do céu Vem, Espírito Santo Vem do alto do céu Vem sobre nós Mergulhar Mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus E descobri E descobri Suas riquezas Em meu coração Em meu coração Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Acolhei, Senhor, a nossa oração As nossas preces As nossas esperanças Nós os pedimos ao Pai Com a intercessão de São José Para que os nossos impossíveis Sejam possíveis Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo Vosso Filho Nosso Senhor Que convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém